Critério Parque dos Giraçóis, São Paulo Viemos aqui para visitar um túmulo no grande artista, né? Cantor, compositor, sua voz, suas grandes compositões, interpretações Antônio Marcos, que está aí na história da música popular brasileira E se você ouviu Como Vai Você, certamente liga Antônio Marcos E também sua interpretação e como autor também dessa música maravilhosa Antônio Marcos, com grande amor de sua vida, Vanusa Onde teve filhos com ele E marcou, né? Porque dois artistas, certamente, que marcaram a história da música popular brasileira Uma das filhas famosas aí, do Antônio Marcos, Aretha Né? Nesse momento, Aretha até está na mídia Né? E onde mora, hoje, isolada, sozinha, numa fazenda Aqui, chegando ao túmulo do Antônio Marcos Que tá, pessoal? Túmulo? Antônio Marcos, Pensamento da Silva E que interessante, né, pessoal? Ele tem o nome Pensamento Onde ele era um pensador, né? Um compositor, letrista De grandes músicas, da música popular brasileira Nasceu oito do onze de quarenta e cinco Faleceu cinco do quatro De noventa e dois Pessoal, apenas quarenta e seis anos Tão jovem Mas marcou também o seu nome na história Aqui está no Parque Do Giraçóis, São Paulo Uma morada Um túmulo De Antônio Marcos Aqui a nossa homenagem a esse grande e talentoso artista popular brasileiro Gostou de estar lá e compartilhar nosso vídeo? Muito obrigado sempre pela sua visita Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau